A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Muito bem, meus amigos, está conosco o médico doutor Sidney Souto, que inclusive já prestou seus serviços ao município de Ipô. Doutor Sidney Souto é um amante de carros antigos, essas relíquias automotivas. O mesmo organizou uma exposição desses carros antigos na cidade de Ipôeiras, no dia 5 de novembro, por ocasião do aniversário de emancipação política de 139 anos daquela cidade. Doutor Sidney Souto, como foi o evento? Que modelos de carros foram esportos? Carros de que época? Forte abraço, programa Fatos em Debate, da rádio FM Cidade de Ipô. Bom dia a todos. O nosso encontro de carros antigos, da rota 139 de Ipôeiras, o seu primeiro encontro, na verdade, é um fruto de um sonho, um trabalho de todo um grupo de pessoas. Surgiu a partir de um grupo de WhatsApp que nós temos, um grupo chamado Grupo Carros Antigos. O grupo foi idealizado lá no passado pelo saudoso doutor Paulo Gevani, advogado aqui do município de Ipôeiras, que já não está mais entre nós. Ao interesse da sua parte trazer essa exposição para o Ipô, o que seria necessário para contarmos com esse evento em nossa cidade? Nós tivemos com o apoio desses amostricários antigos de Ipôeiras e dos amostricários antigos de toda a região, nós tivemos cerca de mais de 40 carros em exposição nos dois dias. E aí tinha a Fusca, jipe, tinha a picape F75, tinha a F100, que é um carro da Ford também da década de 70, tinha a Variante também, que é um carro da Volkswagen da década de 70, tinha a Puma, nós tivemos carros também ícones já da década de 80, o Cadete, a Opala, a Caravan. Tivemos muitos carros aqui que quem frequentou, que veio aqui admirar, foi presenteado com esse momento. Como começou essa sua paixão por carros antigos? Qual a quantidade do seu acervo? Cada um apresenta um momento diferente, importante, dessa invenção que mudou os rumos da humanidade? Se o senhor tiver mais alguma consideração, fique à vontade. Muitíssimo obrigado. Os encontros de carros antigos são feitos já em toda a região, e a gente tem um sonho muito de trazer para Ipuêras. E no Ipú tem vários admiradores de carros antigos, entusiastas, que já tem o embrião do encontro também. Não é um encontro que uma pessoa fica levando para outra cidade. O movimento surge na cidade, o que a gente faz é dar o apoio. Está presente e tudo, é o que nós faremos. Estaremos com certeza apoiando nesse encontro no Ipú, que com certeza acontecerá logo, logo. Há muitos admiradores de encontros de carros antigos no Ipú. O meu amor pelos carros antigos, na verdade, é fruto de duas paixões. Uma é a paixão pela história. Eu sempre, desde criança, eu amo a história. E eu, já criança, meu pai sempre, eu viajava com meu pai. Ele possuía o Jeep, possuía o Fusca, C10, vários carros da década de 70. Então eu passei a gostar muito desses carros. E aí esse amor só foi aumentando com o tempo, né? E hoje eu tenho os carros antigos como mais do que um hobby, como na verdade uma fonte, uma fonte de nossa história. Porque quando a pessoa chega e fala de um carro, ela lembra de uma pessoa, ela lembra de um momento, ela lembra de situações. Então o carro antigo, na verdade, como eu já falei com várias pessoas, na verdade é fonte, é fonte de cultura, fonte da nossa história. Estimula o nosso amor por todo o trajeto do nosso país e todos os países também, porque traz a história de cada momento. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. 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 A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado.